Música Nesta terça-feira os parlamentares votaram em segunda discussão o projeto apresentado pela deputada Zeidã que cria mecanismos de defesa para os consumidores na internet Segundo o texto, os sites de compras online devem passar a exibir nos anúncios um e-mail que funcione como saque para sanar dúvidas e atender os consumidores que se sentirem lesados ou que forem vítimas de fraude A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador Também foi aprovado em segunda discussão o projeto apresentado pelo deputado Chico Machado que concede gratuidade nas passagens dos transportes intermunicipais para os doadores de sangue, de órgão, de medula óssea e também para doadores de tecidos músculos esqueléticos Para ter acesso a esse benefício, o doador deve comprovar no embarque do transporte que irá realizar exames ou a própria doação Para esse projeto ser transformado em lei, vai depender agora apenas da sanção do governador Durante a sessão também foi votada uma proposta de emenda constitucional que regulamenta a prescrição de ações punitivas impostas pelo Tribunal de Contas do Estado A proposta de autoria do deputado André Correia suprime da Constituição Estadual o parágrafo que prevê a prescrição das ações punitivas que não prejudicam o erário após cinco anos de paralisação na tramitação dos processos Ao adotar tal medida, o parlamentar atende às recentes decisões impostas pelo Supremo Tribunal Federal que diminui esse prazo prescritivo para três anos quando o processo instalado é paralisado por falta de julgamento ou despacho O texto foi aprovado em primeira discussão com 59 votos favoráveis e retorna ao plenário para mais uma votação Crime contra o erário é imprescritível Agora, muitas vezes o gestor comete erros que não levou a prejuízos ao erário E depois, cinco, sete anos depois, ele é chamado a se explicar Ele não tem mais documento nenhum, ele não é mais, por exemplo, prefeito Não tem como se explicar E não se justifica um tribunal de contas ficar tanto tempo para analisar um procedimento Então, hoje, a regra tem sido para que tudo aquilo que não causa dano ao erário o tempo de prescrição ser três anos E nós temos contradição na nossa legislação que está com cinco E o parágrafo do artigo, não é o quinto, é o oitavo Então, a emenda constitucional está fazendo essas correções E foi aprovado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro O parlamentar determina que todas as empresas situadas no estado do Rio de Janeiro que sejam consideradas de grande porte, ou seja, que possuam mais de 100 funcionários sejam obrigadas a conceder aos colaboradores de forma anual palestras com o tema do etarismo O objetivo da proposta é conscientizar esses funcionários sobre esse preconceito e a discriminação por conta da idade O projeto agora vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário Também em primeira discussão foi analisado o projeto que autoriza o DETRAN a celebrar convênios com o Sindicato das Autoescolas do Estado do Rio o SINDAERJ, para que os centros de formação de condutores possam realizar a captura de fotos e de impressão digital além de realizarem a aplicação das provas teóricas na própria sede dos CFCs A proposta apresentada pelo deputado Márcio Galberto também prevê que as autoescolas também emitam a caderneta de exames com a indicação das clínicas médicas credenciadas para a realização dos exames de vista e psicotécnicos A medida recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões Isso vai dar maior celeridade, vai desburocratizar vai diminuir a carga em cima do DETRAN As vantagens são muito boas, tanto para o Estado quanto para os cidadãos que dependem desses serviços prestados Então eu não tenho a mínima dúvida que, por exemplo, na prova teórica no Renache, isso vai ficar muito mais célebre e a tendência é que o custo também seja barateado por causa da concorrência Por fim, foi analisada a proposta apresentada pelo deputado Vinícius Cozolino que cria no Estado o programa Educação com Saúde A ideia é vincular escolas da rede estadual a um posto de saúde da rede municipal promovendo assim a saúde e o bem-estar dos alunos da rede pública estadual de ensino O programa, além de facilitar o acesso dos estudantes aos serviços de saúde também deve promover campanhas educativas de vacinação, de apoio psicológico de combate à obesidade infantil, entre outros O texto foi aprovado em primeira discussão Esse projeto atrela cada escola estadual ao posto de saúde mais próximo para que essas equipes façam visitas rotineiras e um trabalho permanente com os alunos, com a comunidade escolar Na verdade, a unidade de saúde da família já é responsável pelo atendimento territorial daquela comunidade e nesse território estão compreendidas as escolas públicas Mas é bom que isso seja uma lei estadual porque nós vamos conseguir colocar esses recursos através desse programa no orçamento do Estado E aí